Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Isto acredita que o Pocahão floating à França e��ou l Obrigado por assistir! Hámos que te agradeço ao trabalho. Obrigado por assistir Eu sou o Filaque Al-Hussein, eu sou o Tizan VT e eu sou a todos os jardins Obrigado, professor. é o que é realmente o que é a reação da realidade. Ou a alguma coisa que eu não sei que tem. Mas é o que eu acho que há. E o que eu acho que é o que eu acho. É o que eu acho que tem um problema de falar com ele. Acontece que é que eu acho que é o último, a primeira declaração que é pública, é que eu acho que é o que eu acho que é o tempo. O que é isso? que mesmo a França oficial não pode não nier, é que na Algérie, a repressão, o piétinamento dos dores de l'homme, dos dores dores dores, etc. E de outro lado, uma realidade constante na França, é que ela sempre trabalha com o regime algérien, depois de independência. D'ailleurs, o regime, é um regime neocolonial que segue o enxanamento lógico na França coloniale. Então, o HFM Zouart, eu acho que ele tem que se perguntar a questão. Entre 2008 e 2012, eu acho, 2017 e 2020, ele era o embasador na França. É verdade, os occidentais, os europeus, principalmente, com as grandes responsabilidades, não tem que morrer, porque não tem que morrer, mas eu acho que o povo algérien, o qual ele deve fazer atenção, é que a França não deve nos dicter os termos do debate, os termos do debate que se passam. não tem que morrer. Para que a França Uma vez, ele teve a visita de Manuel Valsil Zeyer, mas o francês, Inés François Hollande, ele é revenu, ele é revenu sain e sauf, c'est já isso, e, alguns anos depois, ele faz o eloge de Boutefléka, Karas, ele, de fato, ele aborda a criatividade, a capacidade de gêner uma inteligência, etc. Então, ele tem que saber, a França oficial, ela faz o chão e o frio, é em função das relações diplomáticas do momento, é em função dos seus besoins, porque ele pode haver muitas hipotas sobre a posição do Zeyer, sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, sobre a relação do Zeyer e da Turquia, que privilégie também mais a Rússia que a França. Então, de um lado, no plano econômico, isso não arrangue a França, mas no plano político, ele não é mais question para a França que, em Algérie, ele tenha um mudança, que o povo repõe o poder em Algérie. D'ailleurs, ele não é... Porque eu acho que Amado Lachim esta segunda vez. Seus que Macron chega em respiração da agência, agora a gente iria ver como os nos Alguerriens, agora não tem nada de fazer, agora nos palavras da agência, agora ao Ganze, tem uma coragem, e a unidade para o marítimo. Nunca feliz, mas quando vemos milhões dos Alguerriens na rua, com slogans responsáveis, com slogans muito politicos, com quote-semos, Quando a gente vê que todo o povo faz governar, que tem um changeamento radical e pacífico, uma democracia, um estado de droga, etc. Você pensa que um presidente da França pode dizer o contrário? Por exemplo, no lendemão da designação do presidente Téziniette Boone, Inés, eu prendo acto e, por aí, ele a felicidade. Ele não está passando tanto assim, olha o Sina, Inés, o problema em Algérie é um problema politico-milita, ele a mesmo falou do sistema politico-milita, e que Téboune é fictiva. Ele é um sistema politico-milita, de um lado, ele é um sistema politico-milita, ele é um sistema politico-milita, de um lado, ele é um sistema politico-milita, Ele é um sistema politico-milita, isso é quer dizer que, bom, Macron, ele é compreste o sistema, ele é compreste o nosso sistema, ele é um sistema de bombo de Deus embalagem, mas de outro lado, quando a gente analise essa frase, ele diz que Téboune é a vítima do sistema, isso significa que, em breve, o sistema tem de sua falta, mas Téboune, é alguém de bombo, é alguém que ele deve encorajar, etc. Então, ele tenta fazer um acnesis para não apaises as relaxadas entre Algérie e a França, como quando ele não tem problema, Ele tem que proteger, ele tem que ajudar, ele tem que acompanhar em suas marcas. E o Hossein, eu não me engano, eu não me engano essa ideia da declaração de l'ancien, de l'ex-ambassadeur francês à Alger ao mesmo momento que a companhia de Lamecham l'a mantendu na Abdel-Majid Tebboune. Porque o que tem que o povo algeriano e o povo francês, e, bem-vindo, o povo político, mesmo em França, ele tem que o povo al-hamiqa, ele tem que o povo al-hamiqa com a França, que seja o povo de gauche ou de droite, o povo al-hamiqa, é ela que impõe as lois, é ela que impõe as feitas de route, é ela que impõe o modo de gestão que a França. Então, os dois estados profundos, l'Algérie e a França, ele não tem nenhum problema com a senha, mas eles nos jatam de guerra de façade. Por exemplo, o melhor exemplo, é a declaração de l'ambassadeur. Abdel-Rahim, certo, eu falei sobre a palma da Anandim, o tempo em que najeitor do Leiang Kul, e nem que o tempo em que najeitor do Leiang Kul, o tempo no, 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 najeitor da Anandim, onde a al-hariqa, tal vez o tempo em que najeitore e a habiuku, disseram de U2-tita, e a divorcees do Leiang Kul, do Leiang Kul, e a falha, mas não tem o qual é a sobrepírito do취, e isso faz um sistema financeiro darivella da initiative e se não pudessem de forma mais no outro o sew-se o que ainda não os comportam a vida daeté. Sim, a questão não é que não está se 47 anos, mas não é só uma nova compra. A verdade é que você tem que fazer o que por mim existe. Ação, a Graúl na primeira vez que vou dar o humor, e eu estou agradeço pela análise que o analista dele que ela é justa, sua análise. José Neymar, o que você espera de um colonizador em relação ao colonizado? O que você espera da França em relação ao Algarve? Ele explicou muito bem a nosso camarada, e eu vou repetir, Dréoncourt, ele fez um livro, ele fez des memórias, mesmo em termos de arred, ele l'a explicitamente dit como ele tem reserva. Ele não disse, ele fez atenção ao que ele vai dizer porque ele não tem o direito, sobretudo, depois do seu trabalho, agora ele é saído como ambassadeiro, ele é um ex-ambassadeiro, já, tudo isso, ele não disse quando ele estava. Então ele queria falar, mas para mim, para mim, ele não disse. Ele não disse. Ele não disse. Ele não disse. Ele disse, ele disse, ele disse que ele disse, ele disse que ele não disse, ele disse que ele disse. Ele disse, o que permite afixar facilmente um regime parfaitemente democrático, mas o que existem as lugęções? O que existem os ministros e os do Bram Dzerenho ou o Tarneidho? Est-ce possível que o Bram Dzerenho ou o Tarneidho ou o Tarneidho ou o Tarneidho? É a a pris part um ministro da Bram Dzerenho ou o Tarneidho ou o Tarneidho ou o Tarneidho, é isso é normal que um ministro francês não falasse em Validão e tentava falar em um militares? Ele também, talvez ele tenha crido que há governos que disseram que não há um poder aparent e um poder cachado. Todo mundo disse, o último dos dos algérios, ninguém conhece a política algériana como os algérios. Eles pensam conhecer a política algériana, mas tudo o que eles fazem a Husinaima, hoje, nós estamos em uma outra... Como isso diz, o que o Estado diz? Sim, na, estamos a trabalhar com a nossa política, vamos pensar com a política é assim, como a gente tem a characters. A preußo que a Husinaima, se tornou a uma revolução, a uma revolução que faz duas anos de reino com relação ao clã do alergério, é só isso em uma realidade. Tem isso, se torna isso, e ele por que ele está com o alí não é certo, mas o que isso acontece agora em mais não é certo, o agenda, você veio dizer você veio dizer, o agenda hoje é outro que o que ele tinha uma unha e dois anos com o que o que aconteceu no Maroc com o que aconteceu no Alguerí a primeira vez que ele está a tentado a primeira vez que ele fez de frappar sobre o escritório mas três dias depois José Naima começou a se excusar a partir do governo algerista porque, por uma vez a França coloniale trouxe em frente dela outra diplomacia desde o Hara Karasa há um grande changeamento em Algérie em relação à a diplomacia e sua política extérieure hoje, a diplomacia é uma diplomacia que não tem a papel em frente do governo e em frente aos outros países ao nível mundial e ao nível maghrébin e africano o problema com o Maroc o problema com o Israël é um grande changeamento A permissão de um espaço aéreo aos aviões militares fronçais é um mensagem de dizer que você não é o colonizador, você não é o responsável, você não é o responsável, você não é o chefe, se você quer negociar. Não, 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 3 dias depois, Macron, ele se excusa, 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 mas é normal, mas é isso a diplomacia, não é para fazer o ennemi toda nossa vida, mas, uma vez que o ennemi, uma vez que o ennemi, uma vez que a diplomacia, ele se excusa, ele se excusa, apesar de tudo, ele continue a relação, mas de relação, não como antes, não porque a França vai dar o sistema, nem o sistema ancio, não vou dizer que o sistema ancião ou o jejé é o al-kadhimo ou o jejé é o jadida, porque mesmo o jejé é o jadida, não é que o qadhim, não é que ele filtro e enlevar, e enviar a preuva hoje, que me foi prazer, depois de um live que eu fiz para o PDG de la CNAM, é como isso que é preciso fazer. É como isso que é preciso fazer. É preciso mudar petit a petit e, petit a petit, a Algaria está em frente a mudar também. Se bem, quando havia um mauva governo, quando eu digo mauva, hoje ainda não é o topo, não é... não, há sempre um moque, até a criação de um estado de droit, até a criação de um estado de droit, até a criação de um estado de droit, até a criação de um governo escutem o seu povo para que o povo legítimou melhor que isso. É isso que é necessário aos Algaria, aos governos algaria, aos governos algaria. Mas não é todo a cada vez, não é todo o poder, mas todo o poder, tanto quando a questão, de uma política internacional. Porque, O que Macron, quando a ditado, a discutido com ele, porque ele sabe que ele não tem que se ingerir. À um certo momento, ele se ingerce como ele quer. Para uma vez, o dia, 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 ele passando dois dias em Algérie. Não é um mensagem, isso? Não é um mensagem da faiblesse da França hoje em relação à política, à diplomacia algériana. Mas, mas, o dia, 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 a l'Élysia com relação ao propósito de Macron. O secretário-générico de l'Élysia, três dias depois, ele se excusou. Eu fiz mesmo uma declaração onde eu fiz o que eu fiz o jornal, onde eu disse que é uma forma de desculpa indiretta de Macron e de l'Élysia em relação à l'Argélia. Sim, é normal. Como é a doutrina, como é a doutrina, é normal, a diplomacia, os EUs, os coutumes, a cada vez, é normal. Nós estamos falando de amigas. Nós estamos falando de amigos, os Alguerianos, os Alguerianos, os Alguerianos, os Alguerianos, os Alguerianos, os Alguerianos, mas eles estão falando de um país. O Abdelrahim Moussawa, você está falando de linda de Hollande, que é o nome do Alzaher. Você vai fazer a vídeo e o que você vai? O presidente Bouteflika Isso me deu uma impressão de grande maitrise intelectual. E mesmo, é difícil de encontrar um chefe de Estado que tem essa alacrité, essa capacidade de julgamento. Ele tem todas as capacidades, e ele lhe mostrou, eu não falo de o que ele pode fazer para o Alguém, mas para aportar sua sagesse e seu julgamento, para resolver as crises do mundo. O presidente Bouteflika me deu uma impressão de grande maitrise intelectual. E mesmo, é difícil de encontrar um chefe de Estado que tem essa alacrité, essa capacidade de julgamento. Ele tem todas as capacidades, e ele lhe mostrou, eu não falo de o que ele pode fazer para o Alguém, mas para aportar sua sagesse e seu julgamento, para resolver as crises do mundo. Ele lhe mostrou, é desculpe, é desculpe, é desculpe. Não, não é desculpe, é desculpe. Muito obrigado por essas análises. Já, porque o que a gente diz, o que a gente faz com Al-Husseine, é muito importante já de desculpexar e de desculpexar o debate político. Porque se há algo mais forte que nós, algo que nos pésse, que nos pésse, que nos pésse, é o intérêt de l'Algérie, que seja ao interior ou ao exterior. La vídeo que l'on vient de voir, Emmanuel Nguyen, François Hollande, en 2015, il ne faut pas oublier que c'était le lendemain de la réélection, Bouteflika, pour un quatrième mandat. C'est un... Enfin, pas la réélection, la redésignation pour une unième fois. C'était... Vous savez, Mideoussa Bouteflika, en 1999, entre autres, de ce qu'il a fait, il a mis l'Algérie sous le protectorat de la France. Ça veut dire « tefounest » ou « tefounest ». C'est ce qu'il a fait, Bouteflika, d'ailleurs, par rapport à la France. D'ailleurs, ça, c'est une phrase qui a été dite par Hosseine Ahmed. Il a mis l'Algérie sous le protectorat de la France. En même temps, François Hollande, il a joué sur les mots. Il a essayé de caresser dans le sens du poil par rapport à Bouteflika. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait. Donc, voilà. Cela évite de regarder en face leurs propres armes. Après, il sera dans les dires de l'ancien ambassadeur français à Alger. Il peut y avoir plusieurs spéculations. Il peut y avoir même des polémiques sur ce qu'il dit. Par contre, est-ce qu'on a les preuves nécessaires ? Il est sérieux, il est sincère dans ce qu'il raconte. Mais en lisant les lignes, je ne dis pas entre les lignes, les lignes de ce qu'il dit. Il y a une part de vérité. Mais jamais, jamais, on ne va le conforter dans ses positions. Jamais, personnellement, jamais je ne vais le conforter dans ses propos. Parce que, comme je l'ai dit depuis le début à Hossine, ce n'est pas la France. Ce n'est pas aux responsables français. Ce n'est pas aux politiques français. Ce n'est pas aux anciens hauts responsables français qui vont nous dicter la feuille de route, que ce soit l'opposition algérienne, mais il veut faire un mea culpa. Alors que lui-même, qui était deux fois ambassadeur d'Algérie, de France à Alger, il pouvait quand même dire ça avant. Est-ce que vous pensez que le système l'Izair, 2007-2010, 2017-2020, quand il était ambassadeur, a changé depuis ? Ça n'a pas changé. Au contraire, c'est devenu encore plus cruel, plus atroce. Ce qu'il est en train de faire, il est dans son jeu, dans son rôle, c'est de nous jeter de la poudre aux yeux. Réellement, il y a des problèmes profonds. Il y a des problèmes de France. Alors que Hollande, peut-être, a des propos encore plus graves. Macron a des propos encore plus graves. Mais le Zara, il reste toujours un système néocolonial qui est géré par les aspirations de l'ancienne France coloniale. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr. Alors, d'ailleurs, l'opacité, justement, le système, c'est justement un thier, d'ailleurs, il a mis le système entre guillemets, bien sûr. Mais il y a des flesses. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des fémels. Il y a même des deux, mais une dizaine de personnes, les généraux, les décideurs. Parce que, parce qu'effectivement, le commandement militaire, est-ce que vous pensez qu'il y a des généraux de la même façon ? Non. Au sein du commandement militaire, l'un des généraux qui sont pro-França, l'un des généraux peut-être qui ont un peu plus de « zama » entre guillemets, de nationalisme contre la France, mais le but, l'objectif, c'est d'endormir le peuple pour maintenir cette... La France coloniale, l'adou, l'abadiste, c'est l'ennemi éternel. Mais je rappelle juste une chose, un truc très important. Il faut savoir, le lendemain de la redésignation, à un certain moment, il y a des fémels, la France, c'est fini, il n'y a plus de relation, le Zaire, c'est l'autonomie, sur le plan international, etc. Et par la suite, il y a une interview, la France ne peut pas vivre sans l'Algérie, l'Algérie ne peut pas vivre sans la France. Parce que, déjà, même au sein du régime, mais toujours, le nerf principal, c'est que les deux pouvoirs, les deux gouvernements, ils ne peuvent pas se détacher l'un de l'autre. Et Hussine, avec Dernon Fayyat, une autre chose très importante, parce que l'ancien ambassadeur français à Alger, il ne s'est pas limité à parler du système et de Tboun. Il n'y a même, le hérarche, c'est fini. Quand il dit le hérarche, c'est fini. Le hérarche, c'est fini. Ça veut dire quoi ? Je n'ai pas la mémoire courte. Avec qui j'entre vous, je m'entretiens, les militants, ils n'ont pas la mémoire courte. Parce que, vers 2010-2011, quand il y a eu la révolution tunisienne, tu te souviens ? C'était une révolution pacifique, etc. Il y avait, en 2010-2011, un micro-mousson en Tunes, un ancien ministre, le gouvernement Sarkozy, elle a fait même une intervention, d'ailleurs, ça a fait une polémique. C'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a des forces policières de la France et on propose de l'expertise et les services de sécurité tunisiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le même gouvernement, il peut faire la même chose aujourd'hui, mais sous d'autres formes, en disant le hérarche est mort, un moussou est mort, c'est bon. Le problème, c'est les généraux qui sont derrière. Alors que, c'est un pion, c'est l'un des pions de ce régime, tout simplement. Merci, Johanouan. J'ai fa utilisé la vidéo infinie Hexel. Vous avez messed with me. Oui, deshalb. C'est l'un des SHARM gleichzeitig, l'un des dépoirés, qui a été mis en accueil et qui se fait le diplôme à la HI digo é desk, ou est-ce que c'est un Col gerne ? Est-ce que ça nous met à vous ? Il a eu quand vous ne connaissez pas vos interlocuteurs et vous avancez dans le noir, vous tâtonnez, vous frappez à différentes portes, Mas ele só está mavindo, porque ele é o presidente da pastora, mas ele já está inchando a gente vai dar o corpo e está ficando em caso de que a gente vai vir a raiva. Mas ele não vai morrer a gente vai morrer. Mas ele vai morrer e vai morrer agora, Não, 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 mas eu não sei porque isso é feito como isso, mas eu estou obrigado de prender um segundo telefone para ouvir. Mas eu vou responder um pouco. Jusqu'à, tudo a lheure, José Naimar, ela é lá, l'article de Elisé, o que ele dizia? O presidente da República regrette os polémiques e os malentendos engendridos por os propos reportados. Mas, justo depois, a depois, convido Abdelmédid Tebboune a assistido à la conférence Internationale sobre a Libia que ela organizera vendredi e souber que ele participe em torno que presidente de um ator majeiro da região. É uma excusa. E é um aplaventrismo. É realmente que ele se met para continuar a ter uma relação e, por exemplo, que o Alguém deixou seus avionais militares passados. são des excuses que não dizem seus nomes, mas são des excuses. E, francamente, Abraim, a cada vez, ele entra no vipo do sujeito. Gendã, quando ele diz, surtout, o irak é fin. Então, Abraim, o ministro, 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 o ministro. O ministro, Está no problema, não se encontrava com quem discutir. E da nossa parte, d'ailleurs, ele te diz que o Herak é fina. Eu te digo, sim, ele não tem a tort, porque eu não sei a questão, a questão que eu estava se convidado, se separa com o Herak, os Herak, os Herak, as algérias, eles mostramam que o Herak é um povo realmente mür, civilizados. Ele sabe fazer essa revolução pacífica. Todo o povo algério, por uma vez, todo o povo algério que fez uma revolução, contravelmente à l'époque, ele havia os gilis-jeunes que estavam na casse, que estavam na insula, que estavam na injurie, tudo isso. Então, o povo algério, ele fez uma revolução mas realmente pronta. Mas, à l'époque, isso não era... Eu não sei dizer, ele é pacífico, ele é o lehar, ele é o calme, ele é o que ele fez. Ele é o que ele fez. Porque, justamente, ele é o militares, ele fez a lei. Ele fez a lei. Ele fez a lei, ele fez a lei. Para ele, o povo, ele é o que é o que é? Nós dizemos que ele foi designado. Mas, em vez de, em França, quem é o que ele foi designado? Que ele foi designado por Atali. Quem não disse isso em França? Quem disse que Macron foi designado pela finança, por os grandes miliardários, o CAC 40 e tudo isso? Em cada poder, há aqueles que têm a corda e que têm o baton. Olha, em França, sim, é malvore, o Nirod Nkinim, ele resta uma coisa, ele tem o poder algerista. Então, não é mais o Pagisse, você não vai comparar os que você precisa fazer o Mexico do voto do Siab, você não vai comparar os que ele vota no Seab, não é só nada. Seab, que é um exemplo, nós, nós, pedimos não participamos dos votos de presidência, Por tudo, nós tivemos uma eleição que não foi dado mais de 80%. Uma vez, eles mesmo, 48%. 15, 28%. Macron, ele foi... Se todo mundo que chama a votado, ele foi... Depois, por um voto útil, para não... Como se chama? L'extrême-droite, etc. Nós votamos. Macron, mesmo Rouchi, não adheremos a seu programa, não adheremos a tudo, mas, a pós am�ooked, a extra-droite. Então, isso é o mesmo. Bairos, os beneficiosstenem, vocês têm muito deixado não há pensamento aqui não há não há não há como a dizer uma última vez uma última vez que a França a metido sobre a primeira de l'Algérie isso deveria começar em 1994 mas, heureusement ela é mete em 99 que l'on met como presidente. Oui, on a perdido 20 anos. A França nos fez fazer 20 anos de reino, 20 anos de desenvolvimento à causa da equipe que havia. Certes, mesmo a esse dia, há ainda o Koubata à l'intérieur, mas há outros que querem trabalhar. Então, a soberanidade algeria, eu disse, desde que eu vi algumas diplomacias de l'Amamra, assim que o povo algeria, vis-à-vis que seja do Marocna, que seja da França, que seja do RSS, como se chama, arriver hoje que todo o PEP dit non à a União Europeia, e a o Occidente, de não aumentar como se chama, a capacidade do gas e tudo isso. Já, é um mensagem político da diplomacia, que ele seja turco, que ele seja algerista, que ele seja russo, é algo já de positivo. Moi, eu sou en France. Eu não vou ser ingrat vis-à-vis da França, mas vis-à-vis da diplomacia e da Algérias. Personne ne peut couper le lien entre la France et l'Algérie. C'est une ancienne amitié, ancienne, c'est-à-dire que c'est une amitié obligatoire. Il y a plus de 10 millions d'Algériens. Il ne faut pas écouter quand ils disent 5 millions, 6 millions. Il y a plus de 8 à 10 millions d'Algériens en France. On ne peut pas couper d'aujourd'hui comme ça. Au contraire, c'est deux pays qui sont liés par l'histoire et par l'Algérienité et la France en même temps. Il y a combien de millions ? Mais à condition, mais à condition, respect mutuel, équitable. Il faut des relations égales à égales. Pas d'un soumis ou soumis de colons ou colonisés. Non. Il faut que ça se... Moi, franchement, pour la première fois que je dis que la diplomatie, la souveraineté nationale commence à donner ses fruits. Et tant mieux. Tant mieux. Franchement, là, je ne suis pas du tout d'accord parce que mais là, la diplomatie, elle donne l'image d'un pays que j'avène. Déjà, le premier diplomate, le premier diplomate le Zaire, ce n'est pas la diplomatie étrangère, c'est le président de la République. Quand un président de la République qui parle indirectement est un ministre des Affaires étrangères américaine en disant les relations, elles doivent continuer, etc., il va dire un discours totalement opposé à celui de la Russie. Ça veut dire qu'il y a une instabilité là-dessus. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas sur quoi, sur quel pied danser. Ils ne savent même pas quelle position, sur quel pied danser. Faites le hajet Thamesworth. La deuxième des choses, c'est vrai, dans cette émission, on parle de la diplomatie d'ailleurs à l'étranger. Il faut voir le marasme des Algériens à l'étranger. Mais il n'est pas une vraie diplomatie. L'Algérien, aujourd'hui, il serait respecté dans les pays d'accueil. L'Algérien, aujourd'hui, il vivrait comme un roi à l'étranger. Mais il n'est pas dans ce qui se passe. Il n'est pas dans ce qui se passe. Mais en réalité, les Algériens ne sont pas dans le bras, ne sont pas dans le bras, ne sont pas dans le bras. Il n'est pas parce que tout simplement, il y a une crise, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui fait que le gaz algérien, normalement, il n'est pas dans le bras. Le pétrole algérien, il n'est pas dans le bras. C'est-à-dire, c'est fantaisif. Mais malgré tout ça, on n'entend que des spéculations. À gauche à droite, l'Algérien, aujourd'hui, il est ennuanté. Il ne peut pas y avoir... Est-ce que, Abdelrahim, peut-être que c'est la dernière question, est-ce que c'est possible l'Ismer le calme ? On parle de réussite avec la diplomatie. Est-ce que c'est normal ? Déjà, ça, je peux même dire que c'est un mensonge d'État. Parce que le lendemain de ça, par la réélection, la redésignation, je vais commencer par visiter les wilayas de l'intérieur. Je vais rencontrer les Algériennes et les Algériens, même si je n'ai pas été élu. Je n'ai pas été désigné avec un grand pourcentage, mais les Algériens sont tous mes enfants. La première des choses, les premières visites qu'il a faites, qu'il a faites, c'est à l'étranger, il y a la Russie, il y a la Turquie. C'est avec ça que je vais finir avec Hossein Mezmahsie. Thamur Siddifken, Jugurta, sans oublier que Jugurta, c'était lui qui a unifié la Numidie en faisant des alliances, la Numidie contre Rome. Est-ce que en 2022, un président dit qu'il a fait la Numidie et qu'on va essayer d'aider la Tunisie et la Libye sur le chemin démocratique ? Ça veut dire qu'il fait tout le contraire de son prédécesseur. Jugurta qui a tourné le dos aux Romains juste pour unifier la Numidie et que le territoire et le terrain des Romains va chassiner sur le Jihad, sur les Italiens. On va essayer d'instaurer la démocratie de la Tunisie de la Libye. Ça veut dire la traie de l'histoire. Thamur Siddifken, Abdelrahim Moussawir. Thamur Siddifken, Kassi Gbar. Koune mithi, koune mwibida koudiyakimdi. Noura, Mithuri, Ahtikoum Saha. Thamur Siddifken, Nouen. Smeachtana, a rafli probleme techniquei gillen. S'agriff. C'est l'isalyé du direct. Ahtikoum Saha. A rizka, an-sha-Allah. Sous-titrage ST' 501